Eu sei que esse vídeo demorou, mas chegou de qualquer forma. Oi, amores! Bem-vindos de volta ao Decote Sem Pressa. O vídeo de hoje será inteiramente dedicado às dúvidas que ficaram daquelas peças que a gente já fez por aqui. Então, se a dúvida era sua, cola aqui com a gente e agora eu vou tentar resolver. E se você está chegando por aqui agora, meu nome é Vera Bernardino, esse aqui é o Decote Sem Pressa. Já se inscreve aqui com a gente, eu trago sempre muito tutorial de marca meio. Algumas coisas de decoração, como usar uma camê na decoração. Então já se inscreve aqui no canal e é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Então vamos agir, mudar de dúvida o desenho. Essa medida que você passa dos fios é já dobrada? Aí quando a pessoa me perguntou, a medida dos fios da descrição está levando em consideração a laçada no tronco? Sim, eu já passo para vocês. Se eu vou precisar de 3 metros de laçada no galho, eu vou passar para vocês 6 metros. Eu sempre considero o final que a gente vai ter depois de laçada. Combinado? Outra pessoa me perguntou, me teria uma dúvida, quando acaba uma linha e tu engata a outra junto? Eu já faço questão de passar para vocês a medida correta do que eu estou fazendo, para evitar justamente ter que fazer a emenda. Até porque eu não gosto de trabalho emendado, eu acho que o acabamento não fica legal, mas é óbvio que uma vez ou outra você vai precisar emendar. As minhas peças, quando eu passo para vocês, eu já passo com a medida exata. Eu prefiro eu perder os fios, assim, eu não tenho certeza de quanto eu vou precisar para fazer um nó espiral. Eu prefiro eu perder os fios, ou eu ter que engatar e fazer e depois somar e passar para vocês a medida certa, do que dar a medida errada. Lá para frente, como eu considero que muita gente está começando a fazer macrame agora, lá para frente eu explico direitinho como é que a gente faz o engate do fio para ficar com o acabamento alto. Não conseguir sair do fechonê e os pontos separados já na hora de juntar, dá uma confusão e não sei qual fio eu puxar. Especialmente aqui, o primeiro painel de macrame deixou muita dúvida. Então, vamos lá. Eu tenho aqui quatro fios de 1,60, que eu vou dobrar ao meio, e 26 fios de 1,50. Eu vou começar laçando dois fios centrais. E um fio nas laterais. Esses são os fios de 1,60. Esse, essa parte que vai ficar aqui, depois que a gente amarrar os fios, isso aí fica a seu critério. Não existe um tamanho, um padrão. Tem uma coisa muito, muito especial no macrame, nenhuma peça é igual a outra. As peças são únicas, você faz uma e dificilmente você vai fazer uma igual mais adiante. Essa peça que eu fiz não é exatamente igual a peça que eu já tenho, então sempre vai ter alguma diferença. Mas, voltando aqui, eu vou pegar esses fios centrais, vou puxar essa perna de cá, e vou amarrar nesta primeira perna do fio lateral, com o nozinho que fechonei. Pegarei a primeira perna do fio lateral, desta segunda laçada, e vou fazer a mesma coisa com a primeira perna do fio de cá. E vou amarrar, outro nozinho que fechonei. Essa perninha aqui, eu trabalhei primeiro uma, e agora vou pegar outra perninha. Vou passar por aqui, e vou amarrar também com o nozinho que fechonei. Certo? E vou fazer a mesma coisa com essa, só que eu vou fazer uma gracinha aqui, eu vou passar por cima dessa e embaixo dessa, que é pra ficar um entrançadinho aqui interessante. Então, eu vou passar por aqui, e puxo pra cá, veja que ele ficou entrançado. E vou dar outro nozinho aqui, de fechonei. E nós temos o início do trabalhinho. Certo? Nós vamos pegar aqueles 26 fios que eu me referi, e vamos laçar aqui. Eu, particularmente, sempre trabalho no ar pra meio, com o lado direito e com o lado esquerdo. Então, eu vou lançar 13 fios do lado direito e mais 13 fios do lado esquerdo. Esses nós aqui, eles sempre vão folgar, e você vai apertar natural também, não tem problema nenhum. Então, eu vou laçar aqui 13 fios. Vou baixar mais um espacinho aqui, e colocar mais um aqui. Então, vamos ficar, 7 aqui, e 6 aqui. Ou você pode colocar 6 aqui, e 7 aqui, não tem, isso aí também não tem relevância. Lacei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendo 2 fios que são dessa laçada, e vou laçar mais 6 aqui. Tendo 3, 5, 5, 6, 5, 6, 13, 5, 60, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 12, 6, 7, 8, 12, 7, 9, 12, 7, 12, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12. E vamos para os fios do outro lado. E vamos para os fios. Por enquanto, eu vou deixar amarrar de qualquer jeito. Depois eu faço o nó final. Como eu vou trabalhar os bastonês, depois a gente amarra isso direitinho. Mas você tanto pode amarrar como um nozinho assim normal. Isso vai ficar sem critério. Mas daqui a pouco a gente finaliza. Vamos para os bastonês. Eu vou pegar essa perninha dessa laçada. Um a gente colocou, um a gente laçou os fios, certo? Essa outra perninha aqui vai ser o fio guia para a gente fazer os bastonês com esses fios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto